Bem-vindos ao segundo episódio do programa Sentir Europa, o novo programa da DMTV, Diário do Minho TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Obrigado por nos ajudar a sentir a Europa, um conceito cada vez mais necessário, pelos mais variados motivos, e apesar de ter sido apresentada já no primeiro episódio, vale a pena recordar alguns dados sobre a sua missão, sobre o seu trabalho. Dizer que a professora Isabel Estrada Carvalhais foi eleita deputada nas listas do Partido Socialista e integra o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Professora Isabel, recentemente houve um importante encontro nas regiões ultraperiféricas. O que é que se tratou nesta reunião? Que relatório é que vai ser feito para o público? Muito obrigada, Francisco. É um prazer estar aqui outra vez. E, de facto, nós tivemos recentemente uma reunião dos presidentes das regiões ultraperiféricas. E eu considero importante essa reunião porque foi uma oportunidade no Parlamento Europeu de fazermos uma reflexão sobre um relatório que está em curso e que é um relatório da nova estratégia para as regiões ultraperiféricas. Eu relembro que no ano passado a Comissão Europeia lançou uma comunicação relativamente à nova, àquilo que considera que devem ser as grandes orientações para uma nova estratégia para as regiões ultraperiféricas e está agora a decorrer, está em discussão esse relatório. Eu sou relatora pelo Grupo S&D dos Socialistas e Democratas e, portanto, a mim diz-me particularmente muito poder estar neste relatório por razões que talvez hoje também possamos aqui explorar. Agora, o que é que é importante aqui reter? As regiões ultraperiféricas são territórios da União Europeia com particularidades muito especiais. São territórios insulares, marcados pela distância geográfica, por características topográficas, por uma morfologia, por uma geografia também difícil. E tendem, por estas características naturais, acabam por ter condicionalismos muito fortes no seu desenvolvimento socioeconómico e, portanto, são regiões que tendem a ter mais taxas de desemprego, maiores taxas de pobreza, no fundo, maior necessidade também de apoio à sua atividade económica. Sim, e esta nova estratégia vai no sentido de quê? De os apoiar melhor. E, exatamente, esta nova estratégia, e é aí que também está a nossa luta no Parlamento Europeu, é para que sejam apontados, não apenas grandes ideias, mas caminhos concretos que, de facto, possam ajudar à resiliência económica e social destes territórios e também à sua proteção ambiental. Porque essas características, enfim, que fazem delas espaços, territórios maravilhosos, insulares, porque estamos a falar de ilhas muito especiais, já vamos falar um bocadinho a seguir, mas também as tornam muito vulneráveis a questões do ponto de vista das alterações climáticas, algumas têm uma condição vulcanológica, por exemplo, e, portanto, é necessário que haja medidas concretas. Por exemplo, quando nós falamos... Até a questão da insularidade propriamente... Exatamente, quando nós falamos destes territórios, não podemos... as questões da mobilidade e dos transportes têm uma dimensão muito particular, porque não podemos dizer que facilmente possam utilizar o carro para se deslocarem de uma ilha para a outra, que isso não existe, e, portanto, é necessário que haja aqui um tratamento especial, uma atenção especial destes territórios e esta discriminação positiva, para a qual nós apelamos, é sempre no sentido de aproximá-las de um patamar de igualdade com os territórios da União Europeia. No fundo, faz parte daquilo que é a política de coesão, que é criar maior igualdade, maior coesão territorial. Para já, como é que vai vendo a tendência? Vão aceitando estas ideias? Vamos ver, é assim, no Parlamento Europeu, de uma maneira geral, nós encontramos um grande consenso, uma grande aceitação e compreensão para aquilo que é a condição excepcional das regiões ultraperiféricas, mas nós também sabemos que só alguns Estados é que têm territórios com esta designação, e já aí chegaremos, o que significa que também nem todos os países são assim tão sensíveis às lutas das regiões ultraperiféricas. Aquelas que não têm, muitas vezes, falta essa solidariedade de perceber o que é que é ser ultraperiférica. E falta-lhes solidariedade porque lhes falta, desde logo, sensibilidade para perceber o que é ser uma região ultraperiférica. E, portanto, a primeira luta que nós temos é, precisamente, a da sensibilização, explicar o que é que nós estamos aqui a falar, porque não são territórios que possam alguma vez sequer ultrapassar aquilo que são as suas condicionantes naturais, da sua própria localização geográfica. E, portanto, isso tem que ser tido em atenção. Agora, todos aqueles que lutam pelas condições das regiões ultraperiféricas, eu diria que é um assunto bastante consensual, não é um assunto fraturante. Pelo contrário, portanto, há aqui uma grande unidade. Por o vez, o que pode acontecer é, aquilo que apresentamos, são diferentes medidas, diferentes metodologias. Por exemplo, há quem considera que se deve criar um POSEI para os transportes. Eu sou defensora, e muitos de nós somos defensores, de que devem existir, de facto, apoios especiais para os transportes, para a mobilidade destas regiões. Mas, não estou assim tão certa de que devemos chamar POSEI, o POSEI é um programa específico que tem existido para estas regiões, para apoiar a sua agricultura. E o meu receio é que se nós quisermos meter tudo dentro de um pacote chamado POSEI, de um programa chamado POSEI, o dinheiro passa a ser essencialmente ou sensivelmente o mesmo, apenas com um pequeno aumento, e depois tem de dar para os transportes, tem de dar para a agricultura, tem de dar para as pescas, tem de dar para a energia, e isso não pode acontecer. Porque o dinheiro que é disponibilizado através desse programa do POSEI para atender àquilo que são as especificidades do mundo agrícola nestas regiões, também já é ele muito limitado. E, portanto, o que nós queremos é que haja mais programas, o reforço do programa POSEI já existente, e não simplesmente um pequeno reforço do programa, onde depois se metem lá todas as rúbricas que interessam às rúbricas. Depois perde-se, dispersam-se as verbas e dispersam-se os objetivos. Exatamente. Já a proposta da rúbrica Hora Explique, que nós temos desta rúbrica, estas regiões ultraperiféricas, o que é que são e como é que nós distinguimos das outras regiões? Não, isto de facto precisa de uma explicação, porque, e eu há pouco já estava com dificuldade... Já agora Portugal também tem regiões ultraperiféricas. Exatamente, eu já estava com dificuldade em conseguir dizer mais, porque é difícil falarmos das regiões ultraperiféricas sem dizer, então, de que é que estamos a falar. As regiões ultraperiféricas, na verdade, são um conceito com uma substância jurídica, porque o Tratado de Funcionamento da União Europeia consagra no seu artigo 349 esta figura em concreto, região ultraperiférica, portanto é um estatuto, diria assim, não é região ultraperiférica quem quer. Então, de que é que estamos a falar? De territórios da União Europeia que têm constrangimentos especiais e, portanto, pela sua insularidade, pela sua distância geográfica, pela sua morfologia, topografia, têm condições muito particulares, por exemplo, têm de importar muito daquilo que consomem, porque os seus produtos agrícolas locais também são muito limitados e, portanto, falamos de territórios que têm constrangimentos de tal ordem, que não são passíveis de serem ultrapassados e isto, ao longo dos tempos, leva a que se adensem as suas dificuldades socioeconómicas e, portanto, à luz daquilo também que é o princípio da igualdade no contexto da União Europeia, há um tratamento especial, um tratamento, vamos dizer, de uma discriminação positiva para esses territórios, para que eles possam ter condições de se aproximarem daquilo que são os patamares de desenvolvimento. Daquilo que são os patamares e a ideia da União Europeia, da coesão. Da coesão territorial, exatamente. E de que território estamos então a falar? Estamos a falar de alguns territórios de França, cinco departamentos franceses, Maiote, Reunião, Martinique, Guadalupe e Guiana Francesa. Há um sexto elemento francês, que é uma comunidade francesa, que é São Martins. Temos depois as Canárias, por isso é que eu há pouco também falava da questão vulcanológica. E temos, naturalmente, Madeira e Açores. E, portanto, se as pessoas perceberem que nós temos estas regiões ultraperiféricas, Madeira e Açores, elas entendem perfeitamente porquê é tão importante no Parlamento Europeu lutarmos pelas condições económicas, sociais, destes nossos arquipélagos. E, sobretudo, os Açores são as nove ilhas, dificulta tudo. Exatamente. Não tem um mercado comum, é tudo cada um na sua ilha. Na sua ilha, portanto, e aí também as pessoas entendem uma coisa, por exemplo, nós, obviamente, sobretudo no nosso grupo político, estamos a 100% com a defesa do Pacto Ecológico Europeu, com os compromissos ambientais que nós temos. Mas no caso destes territórios, vejamos, nós não podemos, por isso, simplesmente, eliminar ligações aéreas, eliminar as ligações por barco. Porque como é que estas ilhas contactariam entre si? E, portanto, tem que haver aqui um tratamento especial que lhes permita uma acomodação, uma resposta robusta, mediada no tempo, àquilo que também são estes desafios económicos e ambientais. E também de referir a algo importante. Quando falamos das regiões ultraperiféricas, as pessoas podem ficar com a ideia de que estamos a falar aqui de territórios que só pedem, enfim, assistencialismo. Nada disso, porque há um potencial económico, desde logo, nestas regiões, enormíssimo. Desde logo, por exemplo, naquilo que se refere à economia azul, no caso das regiões, pensamos na Madeira e nos Açores. Estes territórios são também particularmente importantes para aquilo que nós queremos que seja o estudo da biodiversidade marinha, uma melhor compreensão dos oceanos, para aquilo que nós entendemos ser a necessidade de proteção do meio marinho. E, portanto, estas comunidades, estes territórios, não estão apenas à espera de apoios da União Europeia. E eles têm uma enorme riqueza, um potencial enormíssimo. Agora, o que necessitam é das condições do contexto para desenvolverem esse potencial. Tão simples quanto isto. É a tal questão do princípio da igualdade que está aqui em causa. Já tentaram levar, sobretudo, alguns eurodeputados que não têm regiões ultraperiféricas para os Açores, para Madeira, para sentirem na pele as dificuldades, porque, às vezes, indo ao terreno pode ajudar a sensibilização. Já fizeram este trabalho? Eu não tive essa oportunidade, portanto, já fui aos Açores, mas não tive a oportunidade de ir numa missão em que levar os eurodeputados para fazerem essa visita. Agora, o que nós sabemos é que sempre que alguns têm essa oportunidade, seja no contexto das suas missões de trabalho, seja depois até a título pessoal, percebem perfeitamente o que é estar numa ilha. E, portanto, é um mundo maravilhoso, sem dúvida, mas também é um mundo de grandes dificuldades. As pessoas, quando estão lá uma semana, alguns dias, veem a beleza das ilhas, enfim, é tudo aquilo, é um encantamento, é um paraíso. Mas quem pensa, é preciso pensar em quem lá está, 365 dias por ano, vários anos, que faz a sua vida lá. E, portanto, as condicionantes de transporte, de mobilidade. Ou seja, o mar que pode não permitir uma viagem de ser um doente. Exatamente, exatamente. Ou as condições climatéricas em si. Exato. Tão simples quanto isso, até mesmo a deslocação entre ilhas. Tudo isso pesa na vida das pessoas e tudo isso tem que ser respondido. Ora, a União Europeia, obviamente, sendo um projeto de igualdade e de coesão entre todos estes Estados-membros, não poderia, naturalmente, deixar de fora estes territórios. E daí, esta importância de uma estratégia para as regiões ultraperiféricas que responda àquilo que é o seu potencial de economia azul, entre outras questões, mas também que ajude a construir mais resiliência económica, a fixar mais população jovem, a baixar as taxas de desemprego, a criar mais oportunidades de trabalho. E, enfim, sempre respeitando aquilo que é a especificidade e a singularidade destes territórios. Estes territórios, eles fazem estes pedidos responsáveis destas? Sim, sim, os nossos governos, enfim, os governos regionais, autonómicos de Espanha, no caso de Espanha, em Portugal, enfim, a realidade francesa é um pouco diferente, porque, digamos que o funcionamento político-administrativo do Estado francês leva a uma relação diferente com estes seus territórios, não são regiões autónomas, como a Madeira e os Açores, e isso também explicará, provavelmente, muitos até dos tritos e dos problemas internos que estas regiões têm depois na sua relação com o Estado central, que não é o nosso caso. Agora, o que eu noto é que todos eles no seu conjunto, estes nove territórios, são bastante reivindicativos e têm de o ser. E por isso é que uma das lutas, por exemplo, que também temos no Parlamento, é para que não exista uma diluição deste conceito, que está consagrado, que tem uma existência jurídica, como eu disse há pouco, e não haja essa diluição através da junção, ou da, digamos, da entrada de outros territórios, como sendo as ilhas. Ilhas gregas, ilhas de Itália, ilhas. Eu entendo, e nós entendemos que haja aqui, digamos, um pretexto, uma relação eventualmente interessante para estes territórios insulares de se colarem àquilo que são as regiões ultraperiféricas. Mas o ultraperiférico é uma coisa muito especial, muito em particular. e por isso é que eu dizia que não é ultraperiférico quem quer. E às vezes é uma condição tal que tem as suas vantagens, enfim, como eu disse, do ponto de vista, desde logo, da beleza, da sua natureza, da biodiversidade, mas tem um preço elevadíssimo, elevadíssimo, e que tem que ser, digamos, por isso mesmo, tem que manter esta sua especificidade jurídica para não perderem oportunidades e ficarem sistematicamente na cauda do desenvolvimento europeu. Chegámos à rubrica Europa ao Minuto, e aqui queremos saber, tendo em conta esta inflação galopante, que felizmente agora está menos galopante, passa a expressão, e o que é que o Parlamento Europeu está a fazer, se tem feito, para tentar travar esta inflação, sobretudo sobre os alimentos, que são os bens necessários. Ainda bem que fala sobre esse ponto, porque foi, de facto, um dos temas em discussão no plenário, na sessão plenária de Estrasburgo, a última sessão que decorreu agora em janeiro, e é evidente que o Parlamento não tem capacidade para criar políticas contra a inflação, para, enfim, controlar a inflação nos países, nos Estados-membros, isso são decisões dos Estados-membros, mas estamos atentos àquilo que está a acontecer. Efetivamente, houve uma diminuição, isto é curioso, porque está a haver uma diminuição pelo nono mês consecutivo, dos preços de determinados bens alimentares, naquilo que são os mercados globais, os mercados internacionais, sobretudo no mercado dos vegetais, no mercado dos cereais, mas são baixas muito pequeninas ainda, portanto, ainda longe de voltarmos àquilo que poderíamos chamar de uma certa normalidade dos preços, mas nós não vemos ainda, enquanto consumidores, qualquer efeito dessas baixas, e provavelmente no futuro isso ainda não vai acontecer. E é por isso que, por exemplo, numa das intervenções que eu tive em plenário, me pareceu importante frisar, é uma preocupação que muitos de nós temos com a questão da especulação nos mercados dos produtos alimentares. É evidente que há uma série de elementos que estão conjugados neste momento para levar a um aumento dos preços. Nós temos visto um aumento dos fertilizantes, do preço das rações dos animais, um aumento da energia, e tudo isso acaba, obviamente, por se refletir no preço dos alimentos. Mas aquilo que nós verificamos é que os agricultores estão essencialmente a ganhar o mesmo. Portanto, não são os agricultores que estão a colocar esse aumento no preço do produto, que sai das suas quintas, das suas explorações. Portanto, é algo ao longo da cadeia alimentar que isso vai acontecendo. Das grandes superfícies? Das grandes superfícies, das grandes distribuidoras internacionais, etc. E, portanto, é evidente que há aí um elemento que tem a ver com todos estes custos dos fatores de produção. Os custos da energia são muito impactantes, por exemplo, na indústria de transformação, também, obviamente, na distribuição, no transporte. Mas há aí um elemento especulativo que não podemos ignorar e que tem que ser combatido. O que não é fácil, porquê? Porque nós estamos num mercado livre. Nós não estamos aqui numa economia soviética em que se determina o preço A ou B deste ou daquele elemento. O trabalho é mais de sensibilização do que propriamente de intervenção, não é? Sim, no nosso caso, sim. É, sobretudo, de sensibilização, de muita atenção e fazer força, no fundo, para que, obviamente, também os Estados-membros sejam enérgicos na aplicação de pacotes, de medidas sociais que ajudem a mitigar estes efeitos. E há formas e formas de o fazer. Não há panaceias, não há, digamos, soluções únicas. Eu julgo que todos os Estados, de alguma maneira, estão empenhados dentro daquilo que é o seu entendimento das respostas às suas sociedades em encontrar as melhores soluções. Enfim, não há aqui, de facto, uma receita única. E eu julgo que, quando muita conjugação de diferentes medidas, mas, sobretudo, medidas direcionadas, mais direcionadas a responder, a ajudar as famílias mais carenciadas, é que podem dar aqui algum efeito. Portanto, um efeito conjugado e um efeito direcionado. Isto, certamente, que é uma tendência ou é uma conjuntura que ainda irá arrastar-se por algum tempo, infelizmente, até porque ainda temos a decorrer, como bem sabemos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E, enquanto isto acontecer, enquanto estiver a decorrer este flagelo, não podemos, se quer imaginar, que haja grandes alterações àquilo que são as circunstâncias atuais das nossas economias, infelizmente. Muito bem. Estamos a chegar ao fim, mas ainda queria, recentemente, queria falar sobre isso. Recentemente, o Parlamento Europeu promoveu uma bonita homenagem a David Sassoli, o antigo presidente do Parlamento Europeu. Esta homenagem tem a ver também com a herança que deixou ao Parlamento Europeu. Fala-me um bocadinho de que herança é essa que deixou para ajudar a construir e consolidar o projeto europeu. É uma herança de grande humanismo, de simplicidade e de verdade. O David Maria Sassoli era, de facto, um político, um grande político, mas, sobretudo, um bom homem. no sentido pleno da palavra. Uma pessoa muito jovial, muito comunicativa e que deixou um legado daquilo que são os valores que devem também verter-se, estarem vertidos na vida política. Um homem sério, um homem muito íntegro, um homem de valores humanistas, como eu disse, humanistas cristãos, aliás, era conhecido, era sabido essa sua ligação também à Igreja Católica. E, portanto, deixa-nos um legado que todos deviam ter como exemplo. E a homenagem que foi feita foi uma homenagem justíssima. Nós vimos um vídeo muito bonito que fez um apanhado daquilo que foram momentos do seu trabalho enquanto presidente do Parlamento Europeu. E a parte final, como foi difícil, já mesmo no hospital, como alguém dizia um dos seus colaboradores, ele vestia o seu melhor casaco, punha um sorriso no rosto e falava como se nada fosse, apesar de estar extremamente debilitado. E, portanto, deixa essa marca de um homem sério, íntegro, honesto, que acreditava, e, aliás, ele disse várias vezes, que a política se faz de proximidade com as pessoas. Ele muitas vezes dizia isso até mesmo em plenário. Quando os políticos começam a ficar muito na sua bolha, distantes dos cidadãos, isso traz consequências para a própria democracia. e era um homem que falava com muito entusiasmo porque ele verdadeiramente acreditava naquilo que dizia. Sentia a Europa. Sentia. Sentia a Europa. É verdade. Muito bem. Sra. Doutora, muito obrigado por esse momento. Esperamos continuar a explicar e ajudar as pessoas a sentir a Europa. Obrigado a si também que nos acompanha nas redes sociais e amanhã no Diário do Minho e na edição impressa. Muito obrigado e até o próximo programa.